Padre. Opa, primeira vez? Primeira vez, primeira vez. Eu tô um pouco nervoso, nunca fiz isso. Tá. É, olha, fica à vontade, viu? É, toma seu tempo, não tem pressa, não. Pode ajudar que as pessoas comecem, em geral, falando dos pecados mais brandos, assim, só pra depois, né, falar assim, do que mais te aflige. Isso aí é uma dica. Tá. É, bom, eu bebo. Eu bebo muito, bebo muito, assim, de beber muito. Tá, é normal, viu, isso. Então fica tranquilo que eu já ouvi aqui bobagens muito maiores. É que eu não comecei as bobagens maiores ainda, padre. Tá. Bom, ontem eu saí pra beber, né, e bebi. Aí comecei a ficar alegre, comecei a ficar esse, tá, aquela coisa da bebida, te deixar, pô... Aí, rapaz, aí vi ali um garoto... Um garoto, é? É, tipo um estagiário, sabe? Sim, sim. Só que mais novinho. Aí eu chamei, opa, tudo bem, comecei a bater papo, porque eu sou bom de papo, né, rapaz. Papo vai, papo vem. Aí eu falei, vamos lá pra casa. Falei, legal, daqui a pouco, quando eu vi, rapaz, deu um garoto pro garoto e pei. Pei? Pei. Pei, no caso... Pei, no caso, é vucu-vucu, é chapou, chapou, é pei... Pei, chuba-chuba, é chapou, chapou. Tá bom, já entendi. Pei. Pei. Tá, já entendi, não bate aí, não. Já entendi. Fui no Gordinho Feroz. Vocês foram as vias de fato, né? O quê, amigo? Foi na via, foi de fato, foi de tudo. Sapequei o Gordinho que viu estrela, rapaz. Porque assim, eu vou te dizer que o Lourinho, ele não tava, não veio nessa pra brincadeira, não. Ele sabia o que tava fazendo aquele Lourinho. Lourinho? É. E depois disso? Depois ele pediu pra eu deixar ele na casa dele, naquele prédio alto ali que tem no Largo do Machado. É um com varanda ali, bonito. Ele é o... oito e meia? Isso. Tá. Esse menino é gordinho, Lourinho. Isso. Lourinho, Lourinho. Põe Lourinho. Ele usava aparelho? Isso. Lourinho usava aparelho. Fixo? Fixo. Em cima e embaixo. Tá. Desculpa a curiosidade, viu? Ele... Vocês jogaram Playstation, foi o quê? Foi FIFA? Foi FIFA. Qual que era o time que ele escolheu? Ele escolheu Manchester. Manchester City ou Manchester United? United. Padre Olavo. Oh, Padre Olavo, filho da puta. Você ficou todo tenso quando eu falei do seu gordinho, né? Ele tá passando mal aqui, quase partindo pra dentro, cara. Você é ciumentinho, ele. Que isso, hein? Pode deixar que teu gordinho ninguém mexe, não. Agora o Lourinho é só teu, é só teu. Não é só meu, para. Oh, não vai brincar com esse gordinho, hein? Pô, vai ter troco, hein? Palhaço. Vem cá. Ô, Padre Olavo. Como é que tu sabia que ele escolhe o Manchester United? Tudio. Tudio. Temo de cara. 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 E assim... para o defluxo.